Olá, sou a Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, e hoje eu queria falar com vocês sobre dois eus, o eu da memória e o eu da experiência. Quem fez essa distinção foi o Daniel Kahneman, um teórico criador do conceito de finanças comportamentais e ganhador do prêmio Nobel. Ele fazia uma distinção muito clara entre esses dois momentos. Ele falava que o eu da experiência é o eu do que está acontecendo de verdade no dia a dia, do que a gente está sentindo, do que a gente está vivendo. E o eu da memória é aquele como se fosse um relato, uma história que a gente guarda com todas as interferências de uma história, com acentos e pontuações que são diferentes do que aconteceu na verdade. Mostrando um exemplo, ele trouxe essa ilustração do que acontece muitas vezes, porque a gente valoriza muito mais a memória do que a experiência. Ele falou que durante uma palestra dele, uma pessoa se levantou e deu um exemplo, dizendo que tinha ouvido uma das sinfonias mais lindas da vida dele por alguns minutos e que tudo foi destruído porque no final teve um ruído ensurdecedor. Na verdade, a experiência não foi destruída. O que foi destruído foi a memória. Foi aquele finalzinho que fez com que ele só lembrasse daquele momento ruim. Mas o que ele tinha vivido durante alguns minutos da sinfonia, isso na verdade ninguém tira dele. Ele viveu. A gente coloca foco demais na lembrança. A gente coloca foco demais naquilo que ficou marcante e principalmente naquele final feliz. Tudo tem que dar certo no final, mesmo que os percalços sejam difíceis no caminho. E aí a gente esquece de curtir as pequenas coisas da vida. Aquilo que realmente vai fazer diferença para quem nós somos. Para descobrir aquilo que é importante para a gente. E aí, o que você acha disso? Será que a gente está vivendo mais na experiência? Está vivendo mais na memória? Coloca a tua opinião aí embaixo. E se você quiser saber mais sobre isso, tem uma fotinha minha aí na tela que você pode clicar e se inscrever no nosso canal. Vale a pena. Todas as semanas a gente tem conteúdo novo sobre vários assuntos. Tchau! Tchau!